Oi gente, tudo bem com vocês? Migas, migos, acabei de arrumar o meu cabelo, né? Porque se eu não arrumar agora, gente, na parte da manhã, na parte da tarde, eu não vou arrumar. Então aí eu dei uma lavada, escovei, passei uma prancha aqui, aí aqui ele fica ainda uns 3, 4 dias assim. Aí quando ele começa a ficar muito, muito sujo, ele começa a armar. Aí tem que lavar e escovar de novo. É só pra manter o cabelo organizado, né? E não dá muito trabalho também quando você for no mercado, for num lugar assim, só passar um pentezinho, pentear e ir, né? Hoje é sexta, ontem eu não gravei, porque ontem eu tive visita da minha irmã. Minha irmã, gente, há uns tempos atrás, eu ainda acho que eu ainda tava na outra casa. Eu falei que a minha irmã, ela tinha ficado muito ruim, né? E eu fiquei bastante preocupada com ela, por causa que ela tava muito ruim de saúde, assim. E eu vou até falar pra vocês aqui, porque eu até tinha falado com ela, que eu tinha comentado no vídeo, mas eu não tinha dito o que ela tinha, na verdade, né? Porque eu não queria, assim, expor, né? Mas aí depois eu conversei com ela, e ela falou, não, não tem problema falar não. Isso é coisa que acontece, isso é coisa que acontece com mulheres. Não é só eu, é várias, né? A minha irmã, gente, há uns tempos atrás, ela começou a ter muita infecção de urina. Isso até fica um alerta pras mulheres aí, tá? A minha irmã começou a ter muita infecção de urina. Ela reclamava sempre que ela tava com infecção de urina, essas coisas. E aí, um certo dia ela foi trabalhar, ela estava ótima, até nesse dia ela passou lá em casa, a gente tomou café, porque quando eu morava lá, todo dia ela ia, né? Antes de ir pro serviço. E ela passou lá em casa, tomou café e foi trabalhar. Aí, ela disse que quando foi na parte da noite, na janta, ela jantou, e ela começou a ter uma dor no pé da barriga, uma dor muito forte, gente. Ela ficou três dias com essa dor. E ela disse que era uma dor pior do que dor de parto. Quem já teve filho normal, sabe como que é dor de parto, né? É uma coisa bem dolorida, né, gente? E aí, ela começou a fazer vários, passar em vários médicos, vários exames. E aí, acabou que constatou que ela estava com mioma. E o mioma dela, gente, já está bem grande. Ontem ela passou, ela, na verdade, foi assim, ela veio pra capacidade de cotia, né? Onde eu moro, pra passar no médico que foi onde ela foi atendida quando ela passou mal na firma, né? Onde ela trabalha. E aí, aqui, ela achou, tipo, todos os recursos que ela podia cuidar desse mioma. E aí, ela foi ontem na consulta do médico, né? E o médico falou que ela vai ter que retirar o útero. Porque o mioma já está grande, né? Então, a solução dos médicos é retirar o útero dela. Ela já tem um filho. Na verdade, assim, a minha irmã, ela sempre... Ela não... Não tinha esses sonhos de ter muitos filhos, gente. Ela tem um filho, né? E o meu sobrinho já tem 17 anos. Então, ela... Desse meu sobrinho, ela não quis mais. Porque também ela tinha muito problema na gravidez. Talvez até pelo mioma também, né? Que a gente não sabia. Ela teve muito problema na gravidez. O meu sobrinho nasceu com alguns problemas no quadril. Mas, graças a Deus, hoje em dia, ele é um rapaz normal. Né? Porque, na época, ele teve todos os cuidados dos médicos. E todos os cuidados dela, da minha mãe. Que minha mãe ainda era viva. E ele hoje é um rapaz normal, tá? Mas ela não quis mais ter filhos. E ontem ela foi no médico. E o médico perguntou a ela se ela queria ter mais filhos. Ela falou que não. Né? Porque ela já tem... Até porque ela já tem uma idade. Ela já vai fazer 40... Não, ela já... Não, acho que ela fez 40 anos. Ou ela vai fazer agora, em abril, 40 anos. Não sei, gente. É, acho que é isso. E... Então, ela não quer mais ter mais filhos. E o médico falou que a solução pra ela é retirada do útero mesmo. E ela também não poderia mais ter filhos. Então, gente. Fica um alerta. Tá? Se você tá sentindo qualquer coisa. Nem se você tá sentindo. Porque as mulheres têm que fazer todo ano, né? Aquela consulta no ginecologista. Pra ela ver se ela tá com alguma coisa. Se ela tá com algum problema, né? No útero. Ela tem que fazer aquela consulta sempre do ginecologista todo ano. Nas mamas. Pra ver se não tem nenhum tipo de câncer de mama. Porque se você descobre no começo. Com certeza. A cura é mais rápida. E você não tem tanto sofrimento. A minha irmã. O médico até falou pra ela ontem. Que ela tava me contando. Como que ela deixou isso chegar a esse ponto. E ela acabou... Ela começou a sentir essas infecções. Ela deixava. Fui trabalhar. Ah, vou trabalhar. Ah, não sei o que. Há dois anos atrás ela começou a sentir isso. Então ela tava até me falando. Não deixe de ir se você estiver sentindo alguma coisa. Foi igual eu quando eu descobri que eu era cardíaca. Eu comecei com uma falta de ar. Comecei com muito cansaço. Comecei assim, sabe? Ficar meia zonza. Andava. Ficar meia tonta. E eu pensando que era asma. Fui no médico pensando que era asma. Mas não era. O médico acabou descobrindo pelo raio-x. Diz que eu estava com o coração um pouco maior do que é o normal de um coração. Isso significa o quê? O meu coração tava trabalhando um tribo que ele poderia trabalhar. Então ele tava inchando. Ele tava crescendo. E aí eu acabei descobrindo que eu era cardíaca. Hoje eu tomo vários remédios. Eu já falei isso aqui no canal. Mas graças a Deus eu praticamente tô curada. Mas eu tenho que, eu tenho que, graças a Deus, né? Porque foi Deus que me curou. Mas eu tenho que ter a continuidade dos meus remédios. Eu não posso parar de tomar meus remédios. Eu tenho que sempre tá tomando, sabe? O médico até falou. A última vez que eu passei no cardiologista, ele falou, ó. O seu coração voltou a normal. Os seus batimentos cardíacos estão normais, né? Mas você vai sempre tomar os seus remédios. Então eu tenho que, eu vou ter que viver tomando remédio, gente. Então é assim. A gente tem que aceitar o que Deus coloca na nossa vida. E eu tenho certeza que tudo que Deus coloca pra gente é como lição. Nada que Ele coloca na nossa vida é por acaso. Então a minha irmã agora, ela vai ter que fazer vários exames. E retirar totalmente o útero dela. Porque não tem mais condições. O mioma cresceu de um jeito que ela falou que até a bexiga dela tá sendo prensada. Então, gente, fica com alerta. Não deixe de procurar um médico. Se você estiver sentindo alguma coisa. Ou se você faz todo ano os seus exames. Continue fazendo. Não deixe de fazer. Porque essas coisas, assim. Se você começa a sentir uma coisinha e não vai no médico. Aí aquele negócio cresce, né? Que eu contei aqui pra vocês a nossa história. Então, ontem ela veio aqui, né? Isso é um alerta aí pra todas as mulheres, viu? Eu sei que a maioria que assiste o meu canal aqui é mulheres. Então, fica um alerta, gente. Então, ontem ela veio aqui, né? A gente almoçou, conversou, fofocou. Falei, vamos pôr fofoca em dia. A gente conversou bastante e matou a saudade, né? Porque a gente sempre... A gente todo dia se fala, praticamente, né? A gente se fala pelo zap. Mas aí a gente conversou bastante. Ela ficou aqui até a tarde. Aí começou uma chuva, um temporal. Gente do céu! Uma ventania. Aí a gente fez bolinho de chuva. Aquela descarga com vontade de comer meus bolinhos de chuva. Tomou o chazinho dali do pé de capim de cidreira. E depois ela foi embora. E é muito bom, né? A família da gente... Logo no começo, quando eu mudei pra essa casa aqui, gente. Eu senti muita falta lá do quintal. Não foi tão fácil assim. É porque a gente não demonstra, né? Nos vídeos, né? Eu senti muita falta não da casa. Que nem eu falei no outro vídeo. Porque a casa... A casa vai ser a minha casa. Ela continua sendo a minha casa. Eu aluguei pra uma pessoa. Mas ela continua sendo a minha casa. Mas assim... Sabe o convívio de todo dia que você tem com as pessoas? Todo dia eu via os meus sobrinhos. Todo dia eu via meus irmãos. A minha irmã e ela. Então no começo, quando eu mudei logo... Pra mim me adaptar e olhar assim... Ver que não tem ninguém... Foi difícil. Mas eu já me acostumei, tá? E que nem eu falei. A gente sempre se fala pelo zap. A gente sempre se fala... Quando não é chamada de voz, é chamada de vídeo. Ela foi pra praia. Ela ficava lá filmando. Mostrando pra mim como é que era a praia. Então é assim, tá gente? No começo é difícil, né? Então se você... Que nem muita gente... Eu sei que muita gente às vezes... Tem a pretensão de ir embora. E tem que largar a família. Mas a gente se acostuma, né? A gente na vida... Tudo a gente se acostuma. Então foi muito bom ela ver. A gente conversou. A gente almoçou. A gente fez bolinho de chuva. E depois ela foi embora. E... E é assim. Tá bom, amigas? É só... Eu falei aqui 10 minutos. Mas é só pra alertar vocês sobre essas coisas. Agora, graças a Deus, ela já está bem. Ela vai fazer a cirurgia. Né? Ela vai tomar... Fazer todos os exames. Tomar todos os cuidados que os médicos mandarem. Pra ela se livrar disso aí, né gente? Graças a Deus que descobriram também o que ela tinha. E... Ela vai ficar boa, né? Vai ficar bem. Porque ela é uma pessoa muito trabalhadeira. Muito guerreira. Sabe? Uma mãe muito guerreira. E... Aí ela vai tirar o mioma. E vai ficar tudo certo. Hoje, gente. Eu vou ter que tirar os tapetes pra lavar. Porque olha... Eu fiquei até com dó de colocar o tapetinho pra lavar. Né, filhinho? E o tapetinho já tá todo preto da cozinha. Ai, que coisa linda. Olha isso. Então... Deixa eu tirar o... A minha bagunça daqui. O banheiro só tem cabelo. Só Jesus. Deixa eu tirar a minha bagunça daqui. Ei! Então é isso, tá? É... Eu tenho que lavar... Ontem eu lavei até os vitrôs. Só que eu não gravei. Eu só não limpei pelo lado de dentro. Eu lavei esse. Eu lavei a porta. E lavei o banheiro... Do banheiro lá também. O vitrô do banheiro. Só tem que limpar pela parte de dentro que eu não limpei, né? Porque como a minha irmã chegou... Né, gente? Não ia ficar limpando vidro. E... Meu quarto também precisa arrumar a cama. Ó. Meu quarto precisa arrumar a cama. E... Aqui... Ó o tantão. E o outro filhinho tá lá, ó. Olha a cara dele. Acordou na estante. Tá vendo? Nós dormiu tarde pra caramba, né, filho? É... E tem esse tantão de roupa aqui pra dobrar também hoje. Ô dó, gente. O bichinho já tá é preto. Olha só. Mas eu vou pôr ele pra lavar. Vou aproveitar e vou colocar todos. Pra lavar, né? Vou pôr esse... Né? Esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou aqui no canto. Aqui, gente. Olha a bagunça aqui, ó. Tem que guardar esse aqui lá no banheiro. Vou colocar... Esse daqui... Eu não sei se eu colo... Não, esse aqui não tá sujo, não. Esse aqui tá limpinho. Esse aqui eu não vou colocar, não. Mas esse daqui do banheiro... Do meu banheiro aqui, ó. Tá preto também. Vamos colocar pra lavar. Né, gente? Deixa eu abaixar a tampa do vaso aqui. E vamos tirar pra lavar. Esse aqui não tá sujo, não. E esse daqui, então... Nem se fala. Olha só. Olha só. Esse aqui. Esse aqui é o que tá mais sujo. Esse é o da cozinha, né? E esse aqui é o da cozinha. Tive que aspirar o... Ai, gente. Tive que aspirar o banheiro. Porque o meu cabelo cai muito. Quando eu faço escova, essas coisas assim... Nossa! É cabelo pra todo que é lado. E olha que eu faço hidratação. Faço um monte de coisa. E mesmo assim ele cai muito. Aí tem que dar uma aspirada no banheiro. Senão o banheiro fica... Chega de cabelo. Hoje eu não vou lavar o banheiro porque ele tá limpo. Assim, limpo, né? Mas a semana que vem ele precisa ser lavado, sim. E aí eu vou lavar o box também. Mas é a primeira vez que eu vou lavar esse box. A gente acabou de almoçar. Eu fiz o macarrãozinho. Com salsicha. E... E um refrigerante, gente. A gente almoçou. Aí agora eu vou lavar essa louça do almoço, ó. É louça do almoço barra a louça... Da... Do café, né? As xícaras. Vou lavar aqui rapidinho. Deixa eu guardar esse... Esse azeite aqui. E vamos lavar. Ó, tá escuro. Deixa eu ver a luz. Tá escuro, gente. Que já vai... Já tá formando pra chover, acredita? Aqui tá sim. Aqui tá sim. É chuva o tempo inteiro. É só no solzinho de manhã e de tarde chuva. E não é pouca chuva, não, gente. É tempestade mesmo. Aquela tempestade forte. Forte, forte, forte. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Gente, ó, já lavei os tapetinhos, já coloquei aí no varalzinho, porque se eu colocar lá, eu sei que vai molhar, né? Então, vai chover, já tá escuro, coloquei aqui mesmo. E agora eu vou pegar ali o mope, pra passar paninho na cozinha. Eu já tinha até deixado a aguinha. Oi, Custa, o que você quer? Eu já tinha até deixado a aguinha já nele. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Amigas, olha, amigas, passei um aspirador rapidinho aqui, ó, só pra tirar a sujeirinha, cabelo, né? Que vocês sabem, né? Que meu cabelo é... não sei nem porque eu ainda não tô careta. Ó, lavei toda a louça do almoço, pia limpinha, a louça que seque aí, tá? Não vou secar a louça, não. Limpei o fogãozinho ali, aquela panela ali é feijão e aqui é o resto do macarrão. E lá no forno é um olhinho de peito de frango que eu fiz ontem à noite, só que o óleo ainda tá bom, né, gente? Então não vai jogar fora, né? Dá pra fritar uma outra coisa uma outra vez. Aí eu guardei ali embaixo e vou passar o mopzinho aqui no chão. Pra cá também tá tudo limpinho e organizado, ó. As panelinhas passei um paninho, passei um paninho aqui, passei o paninho em cima da geladeira. Arrumei a mesa aqui, ali é meu carregador e a capa do meu celular, porque esse tripé aqui, esse pouca capa, o celular não fica. E vou passar, hoje eu vou passar com esse uau. Eu tinha aquele azul, hoje é esse aqui, ó. Perfumes lavanda e conforto. Tá bom, amigas? Então vou passar aqui rapidinho, depois vou passar lá no quarto dos meninos, na sala e só. Só que eu não vou mostrar tudo não, tá, gente? Oi! Eu não vou mostrar tudo não, só vou passar um pouquinho aqui na cozinha, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito comprido. Aí fica muito ruim pra mim editar, porque vocês sabem, né, eu faço tudo pelo meu celular. E também demora pra subir pro YouTube. Gente, eu finalizei de limpar o chão. Então, falta colocar o tapetinho lá do meu quarto. Aí, eu tô reparando que pra cá, ó, tá vindo a maior chuvona, ó. Pra cá, ó, tá vindo a maior chuvona. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha, gente, a tempestade se aproximando aí. E, pra cá, no quarto do Lu, que eu tava reparando, né, Lu? Tá um sol ali, né? Ó. Tá claro. Tá claro. Ó lá. Olha que bonito. Olha. O céu como tá bonito, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Porque o celular não é muito, muito bom pra gravar. Mas, ó, como o céu tá bonito. Né? E, com esse céu bonito, eu vou finalizar o vídeo. Deixa um like aí. Se inscreve, comenta, compartilha, tá bom? Se você gostou do vídeo. E é isso, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.